Uma operação realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com o 2º BPM em Caxias, resultou com a apreensão de uma caça aos animais silvestres. O material apreendido estavam abatidos, em poder de Edmilson Veras, de 48 anos de idade, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Não veio caça não, senhor. Você é só entregando? Não, não é entregando também não. É uma que veio e veio e peçou para esse homem e deixou lá, só isso. Você só aguardou? Não aguardou não, deixou lá. A equipe da Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com os policiais, deixaram a caça apreendida e o conduzido na central de flagrantes. Fomos acionados via Copom para dar apoio à equipe do Meio Ambiente, em situação que foram localizados os animais silvestres, numa barraca em frente à casa de saúde. Ao chegarmos no local, realmente foi constatado, sendo que o proprietário dos animais, ele encontra-se fazendo hemodiálise. E a pessoa que estava na barraca estava aguardando enquanto o mesmo saía. Tendo em vista que não tem como trazer o proprietário, conduzimos a pessoa que estava aguardando os animais para prestar esclarecimento à autoridade competente.